Era 12 horas e 15 minutos quando a Polícia Militar foi acionada no bairro Aeroporto, especificamente na rua Santa Isabel, onde pelas informações o dono da residência saiu para trabalhar e o vizinho, que é o parente mais próximo, ouviu um barulho estranho na casa do vizinho ao lado. Ele subiu o muro para ver o que estava acontecendo e percebeu quando o elemento estaria tentando arrombar a porta da residência com a finalidade de furtar aquela residência. Logo acionou a presença da Polícia Militar que chegou rapidamente no local e antes mesmo que o elemento saísse do quintal da residência, ele foi detido e preso pela guarnição de plantão. Ele foi conduzido até a sede do 22º Batalhão de Polícia Militar de Peixoto de Azevedo. Aqui foi lavrado o boletim de ocorrência. Correto, ele estava ali na rua Santa Isabel, no bairro Aeroporto, ele tinha adentrado o quintal, a vítima não se encontrava em casa, mas graças a um vizinho que percebeu o barulho, ou eu pelo muro, vi o elemento lá dentro, ligou para a Polícia Militar, a guarnição foi até o local, ele tentou se esconder, pulou no muro, na outra casa, mas foi feito cheio que ele foi preso, trazido para o quartel. Feito o correcicamento para a delegacia. Vale lembrar que ele já tinha arrombado a porta para entrar dentro, né? Felizmente, graças ao vizinho que acreditou no serviço da polícia, ligou, esse elemento foi tirado de circulação. Então, o máximo diz assim, que o vizinho é o parente mais próximo. correto, está ali, percebeu, ligou para a polícia, evitou que essa casa tinha sido furtada.